Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinar? Vou deixar também meu Instagram passando aqui embaixo na tela, pra caso se você não me segue, me segue lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, hoje vou dar uma saidinha. Vou aqui perto de casa mesmo. Tem um lojão aqui que vende bastante coisinhas barata. E eu tô indo lá, gente, porque eu preciso comprar alguns brincos pra mim. Eu tô sem brinco. E eu tenho alguns brincos pequenininhos de pérola, que é o que eu gosto de usar, porém não tem tarraxinha, gente. Eu perco muita tarraxinha de brinco, sério. Então eu tô sem brinco, tô sem nada. Tô indo lá, então, no lojão. Vou comprar alguns brinquinhos. Se eu achar alguma outra coisa lá, eu vou comprar também, tá? E, gente, como vocês sabem, né? Não estamos podendo sair sem máscara aqui em São Paulo, pra quem mora aqui já sabe que é um decreto que todo mundo tem que estar usando máscara pra entrar em mercado, pra entrar em qualquer loja. Até mesmo aqui perto de casa, nas lojas, está especificando. Eles colocaram a plaquinha e aí na plaquinha colocaram. Só entra com uso de máscara. Então, é obrigatório aqui em São Paulo já usar. Então, vou pegar aqui a minha máscara. Mostrei essa daqui pra vocês num outro vídeo. Eu não lembro em qual vídeo eu mostrei. Mas mostrei ela. Ela tem duas estampas. Ó, que legal. E aí, gente, eu vou colocar ela aqui. Vou levar vocês comigo. Vou gravar um pouquinho lá. Tem bastante tempo que eu não gravo assim fora de casa, em loja. Já troquei aqui de roupa. E aí, vou levar vocês comigo, tá bom? Então, bora lá. Gente, eu já fico com essa falta de ar só de falar. Então, imagina com essa máscara na cara, né? Peguei aqui carteira, chave. Então, bora lá. Então, gente, já cheguei aqui na loja. E aí, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês das coisas que eu vou comprando, que eu vou pegando. Tá bom? Aqui tem uns produtos de limpeza, ó. Eu gosto de comprar aqui, gente. Aqui é bem conta. Tem sabão em pó. Tem várias coisas. Buxinha, escovinha, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. copo tem tudo aqui, ó, prato gente, vim aqui em outra lojinha tô comprando mais caixinha de chá e algumas coisas também que tá faltando lá em casa deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês esse chá aqui, ó, maçã e canela maçã e hortelã e eu tô procurando, gente, um funil porque eu preciso pra tirar o óleo, sabe ó, tem esses três aqui que tá cinco mas eu queria só um não queria três acho que tem aqui só de onde? três reais acho que vou levar um desses vasilhinhas, ó, gente, lugar pra pôr farofa quem tá pôr tem tapete eu preciso comprar algumas coisinhas que tá faltando lá em casa aí eu já vou aproveitar pra pegar aqui pegar sabonete vou pegar uma pasta de dente ó, essa da oral beta 1,59 foi também, gente, detergente deixa eu ver vou pegar esse daqui da minha mãe vou pegar esse amarelinho que eu quero fazer de pipoca não, de candida que eu quero fazer candida aí eu peguei aqui o milho deixa eu comprar uma dessas daqui pra gente fazer pipoca com casa vou pegar de boca vou pegar um desse aqui também pra experimentar a minha prima comprou desse tempero ela falou que é muito bom, gente aqui tá 10,39 eu vou ver se eu acho mais em conta se tiver mais em conta eu compro mas ela comprou ela falou que é maravilhoso vou comprar farinha de rosca mas eu não tô vendo aqui acho que não refrigerante também tem tempo que a gente não toma refrigerante lá em casa então eu vou pegar um refrigerante creme de leite que eu tô usando bastante creme de leite um desse aqui de toddy antes vinha na minha cesta agora não vem mais então eu vou pegar um desse um ketchup peguei aqui a maionese bom, gente já peguei aqui as coisas tá tudo aqui e olha que eu ia sair pra comprar coisa só pra mim, né e aí comprei um monte de coisa pra casa até agora meus brincos nada a gente sai pra comprar coisa pra gente volta pra casa sem nada pra gente e um monte de coisa pra casa bom, amores acabei de chegar em casa gente saí pra comprar brinco como vocês viram que eu estava precisando acabou que eu voltei sem nenhum brinco com um monte de coisa pra casa, né é igual a mãe quando tem filho eu não tenho filho mas mãe quando tem filho sai pra comprar roupa pra ela e volta às vezes pra casa com a roupa com a roupa pros filhos mas não compro pra ela eu fiz isso hoje gente saí pra comprar coisa pra mim voltei com um monte de coisa pra casa e sem nada pra mim é porque, gente o lugar que eu compro meus brincos esse lugar não está abrindo e não é aqui perto de casa é lá no centro daqui da cidade de onde eu moro é lá que eu compro e não está abrindo e eu ia nessas lojinhas normalmente que eu vou só que não tem muita opção e os brincos não é tão bonito e aí eu escolhi dois mó bonito que eu achei uma argola e um outro deixei no caixa entrei na loja pra comprar outras coisas quando eu saí os brincos já não estavam lá aí o rapaz falou que não sabe se colocou na sacola da mulher e a mulher levou embora eu falei então deixa não vou levar não e aí acabou que eu nem comprei comprei só outras coisas pra casa mesmo que eu estava precisando e gente a maior parte disso tudo é ter que limpar a gente que é dona de casa que sai pra fazer compra é porque aqui em casa eu não faço compra grande eu compro aos poucos mas dá trabalho porque tem que limpar tudo esterilizar tudo e dá a maior preguiça mas enfim vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu comprei tá e vou esterilizar papel toalha que tinha acabado comprei comprei detergente comprei aqui dois sabonetes eu vou comprando gente conforme eu vou vendo que vai acabando aí eu já vou pegando aí comprei aqui pasta de pente comprei aqui três cenouras eu quero fazer um arrozinho de cenoura e quero fazer mais um bolo de cenoura também aí comprei aqui toddy como eu falei pra vocês aí na minha cesta antes vinha toddy agora não tá vindo mais então comprei aqui um poche de toddy comprei ketchup comprei pipoca de pão pra gente fazer aí comprei alguns sabores aqui conforme eu tô fazendo eu vou mostrando pra vocês pra ver se é bom nunca comi gente esse aqui é de pizza esse aqui é de manteiga normal e de bacon também normal o único que eu não semento ainda foi esse de pizza aí comprei aqui quatro pacotes de pipoca comprei dois leites de coco que eu vou fazer uma receitinha pra vocês e eu quero usar comprei aqui uma caixinha de creme de leite comprei gente canela canela em pau porque eu comprei a candica comprei aqui um pacote de candica eu fui na casa da minha prima e aí gente ela comprou uma candica a vácuo já é pré cozida eu achei muito fácil só que aqui perto de casa eu comer mercado pequeno não tem então eu comprei essa candica normal que eu fiz vontade de comer comprei um pacote de farinha de tapioca de 500 gramas comprei folhinha de louro porque eu nunca usei folha de louro no feijão mas eu vi minha prima usando gente e ela falou que ficou muito bom dá um gostinho então eu comprei a folhinha de louro comprei cravo também cravo da índia assim ó comprei mais chá vocês viram que eu vou mostrar pra vocês que tem um monte de chá ali gente tá uma bagunça esse armário vem aqui em casa nem reparem tá mas comprei aqui mais chá de hortelã comprei chá misto de maçã e comprei também esse daqui ó chá misto maçã com canela vou experimentar esse aqui hoje pode ser muito bom aí comprei aqui um pote de maionese e uma escova de dente e mais uma máscara pro ônibus de proteção então gente essas foram as coisas que eu comprei não é muita coisa mas pra quem saiu só pra comprar brinco gente olha botou um monte de coisa pra casa agora vamos limpar né gente já peguei aqui o álcool peguei aqui um paninho e vou esterilizar tudo isso aqui antes de guardar bom gente como vocês viram já esterilizei tudo e agora bora pra segunda parte que também não é muito legal né mas vamos fazer aqui vamos guardar tudo isso daqui colocar cada um no seu lugar bom amores já guardei tudo lá no seu devido lugar fiz um almoço fiz um franguinho desfiado e falta só comer eu sentei aqui um pouquinho gente que eu estou morrendo de cólica tô cheia de cólica eu sofro muito com cólicas gente e aí eu sentei aqui um pouquinho pra esperar passar e aí eu vou almoçar também e vou gravar um pouquinho do dia conforme for fazendo as coisinhas aqui em casa eu vou mostrando pra vocês tá bom? amores agora tá mais tarde e vamos fazer a pipoca que eu comprei que eu mostrei pra vocês cadê o saquinho? esse daqui ó de bacon e a gente vai comer a pipoquinha agora já é a tarde deve ser umas 3 horas agora gente e eu tô aqui com essa blusa porque tá muito frio e aí a gente vai comer uma pipoquinha já almoçamos acabei que eu nem mostrei pra vocês gente mas já almoçamos e é isso gente hoje é dia de preguiça dia de ficar em casa à toa peguei aqui um todinho ó pra tomar todinho não e tá lá aqui peguei aqui pra tomar com a pipoca e é isso vamos assistir um filme vou tomar uma pipoca aqui pra estourar a almoçada de pipoca vou passar uma aguinha gente porque eu tenho esse costume de que tudo que fica dentro do armário quando eu vou pegar pra usar eu passo gente pelo menos uma água bom gente já estourou tudo agora deixa eu abrir aqui ó a fumaça saindo eu vou colocar nesse pote gente pipoca pronta tá aqui bem quentinha prima e agora a gente vai assistir outro filme gente estamos na maratona do filme bom amores agora tá mais tarde tá escuro aqui gente na cozinha e eu sempre venho aqui gente eu só acho que vocês devem pensar que eu só como né que eu só volto aqui pra mostrar uma coisa que a gente tá preparando pra comer mas não é assim gente tá frio entendeu a gente tá em casa de quarentena entendeu tá um friozinho então nesse friozinho a gente come né gente a gente tem que comer alguma coisinha faz bem né as besteiras né enfim vou preparar aqui um um marshmallow comprei aqui ó com chocolate gente eu vi uma receitinha muito legal é vou ver se dá certo vou testar aqui com vocês e pra gente fazer essa receitinha a gente vai usar dois ingredientes só peraí que eu vou mostrar pra vocês pra essa receitinha vamos usar marshmallow chocolate pode ser o chocolate que você tiver e peguei aqui uma tigelinha é como esse chocolate meu ele é aquele que endurece ele é fracionado o que que eu vou fazer eu vou colocar um pouco de creme de leite então se o seu chocolate também for assim vale por creme de leite Gi o que que você vai fazer vai fazer assim gente não sei bem o nome né dessa receita eu vi num vídeo gente eu acho que foi no tiktok um vídeo bem rapidinho que a menina colocou chocolate então vamos ver se vai dar certo se der certo vocês fazem aí tá mas assiste o vídeo primeiro antes de fazer assiste primeiro porque se não der certo vocês nem tem então ó coloquei aqui chocolate agora eu vou levar no microondas de 30 em 30 segundos e vou mexendo até desmanchar esse nosso chocolate gente acabei de tirar aqui o chocolate do microondas ficou uns 2 minutinhos tá e agora antes dele endurecer pra não endurecer eu vou colocar um pouquinho de creme de leite vou mexer aqui ó já mexi aqui o chocolate então ele ficou bem molinho agora eu vou colocar os marshmallows ficou assim nosso marshmallow que delícia gente eu não sei se é só vocês mas eu quando estou naqueles dias eu preciso comer doce gente é o que me deixa muito feliz então vamos levar de novo no microondas coloquei aqui no microondas gente eu preciso limpar esse microondas então não reparem tá porque a gente fez usou bastante ele esse final de semana então tá bem sujo mas eu preciso limpar vou colocar aqui 2 minutinhos mas aí eu vou ir olhando tá quando der 1 minuto aqui eu abro eu abri esse negócio tava lá em cima não sei se é normal mas eu vou deixar mais um minutinho na hora que eu abrir de novo eu mostro pra vocês porque inchou o negócio inchou vou colocar mais 1 minuto aqui ai gente tô com medo do negócio que é explodido aqui dentro sem o ô tá caindo aqui meu pai olha isso gente por isso gente que precisa ser numa travessa maior porque senão nossa bagunça só foi a tudo ali olha isso foi um desastre olha isso esburrou foi a tudo pro lado de fora esse ficou grudento não sei se foi porque eu coloquei creme de leite misturado aqui com chocolate só sei que ficou uma capa olha isso meu pai não vou comer isso não gente bom gente nossa missão falhou ficou essa capa aqui que vocês estão vendo eu acho que meu erro foi colocar creme de leite no chocolate eu acho que deveria ser um chocolate tipo puro sabe e ai ficou esse marshmallow aqui desse jeito parece que é tipo um sabe a mussarela quando você vai pegar que fica fazendo esse estilozinho então parece isso o marshmallow que tá aqui dentro eu acho que eu só vou fazer assim sabe e assim gente eu só tô comendo porque eu tô com muita vontade de comer doce muita vontade de comer doce não está ruim fica muito gostoso você molhando assim o marshmallow no chocolate mas na receitinha que eu vi no tiktok saiu bem parecia que era aqueles negócios de revista né eu acho que eu que fiz errado mas se eu achar o nome desse negócio que eu tentei reproduzir que eu não posso nem falar que é esse negócio porque quem realmente sabe fazer e se viu que eu fiz errado aí enfim já viu né mas eu acho que eu vou comer só nos dois ou três marshmallows assim molhadinho mentira ih gente falhou não deu certo nem façam aí a não ser que vocês saibam fazer e eu tenha feito errado né mas assim ficou essa caca que vocês viram e assim gente pra vocês verem o nível da pessoa que tá com vontade de comer chocolate é esse aqui ó vou mostrar pra vocês olha muito bom eu acho que se eu fizesse só assim gente só com o chocolate só o cremezinho a banana e o marshmallow separado molhando o chocolate já ficaria perfeito mas meu defeito foi querer colocar o marshmallow aqui dentro porque aí explodiu foi é tudo mas enfim né gente acontece eu não posso aqui fingir que deu certo que tá né eu não sou assim eu sou bem realista se deu certo eu falo que deu certo se não deu não deu e eu vou comer desse jeito aqui mesmo né então meus amores o vídeo foi esse eu vou finalizar por aqui com vocês pra não ficar muito longo espero que vocês tenham gostado não vai embora antes de deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga tá bom o like de vocês ajuda bastante na divulgação do canal se você é novo já se inscreve aqui deixa sua curtidinha ative também o sininho de notificação gente pra vocês não esquecer que o youtube não está entregando os vídeos o youtube ele só entrega os vídeos se ele entende que você assiste o canal então vocês precisam assistir deixar curtidinha pra toda vez que eu postar vídeo vocês conseguirem receber tá bom vou deixar meu instagram passando também aqui embaixo na tela pra casa se vocês não me seguem me sigam lá que eu sempre sou por lá meus amores beijo enorme fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau